Ah, e aproveitando, vou mostrar um pouquinho aqui do Curupira. Bom, um outro dia eu venho com mais calma, mas vamos aí, vamos mostrar um pouquinho do Curupira. Ó, dessa aqui é a minha visão preferida daqui também. Daqui você vê o estádio do Comercial Futebol Clube. Dá pra ver as torres, né? O time pioneiro de Ribeirão Preto. O primeiro time a ser profissional da cidade. Agora em abril começa a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Vou mostrar até uns jogos lá depois. Aqui é o Curupira. Vou mostrar só um pouco. Que aí um outro dia eu venho com mais, venho com esse propósito mesmo, né? E hoje já, como eu tinha dito aí no primeiro vídeo, onde eu falei sobre os objetivos da vida. Hoje eu vim só pra ter esse papo aí. E depois eu volto aqui pra falar mais a respeito desse lindo parque aqui. Gozado que no inverno ele fica todo seco. Quem vê agora tudo verde assim, fala, nossa! Mas a natureza é incrível, né? Quando você pensa que tá acabando com ela, quando as pessoas pensam que tá acabando com ela, ela transforma. É um lugarzinho bem gostoso pra meditar. Aqui a gente também escreveu o Fabiano e eu, o Fabiano Cavallari, que tem um canal aí no YouTube. Depois vocês procuram lá também, ele fala muito a respeito de vários assuntos, assuntos polêmicos. Ele tá dando os seus vereditos lá. Depois vocês procuram aí no YouTube. A gente escreveu também uma parte aqui do livro O Pé na Calçada, Uma Vida Urbana. Sentado naquele tronquinho ali, ó. A gente escreveu um pouco e também gravou um vídeo. A gente gravou um vídeo, aliás. Gravamos um vídeo ali sobre as manhãs filosóficas. Fabiano Cavallari e eu. Depois vocês procuram ele aí no YouTube. Grande parceiro. Tá sempre procurando evoluir também. Aí, ó. Eu gosto de lugar, assim, que dá pra ficar vendo os prédios, no meio dessa mistura de mata. Como eu falei lá no vídeo do bosque, eu gosto dessa mistura da natureza com as partes de arquitetos, assim. De engenharia, né? Acho legal. Aqui a gente faz uns... As caminhadas boas, rapazes. Quando eu venho aqui, eu dou cinco voltas aqui. Completas. Subindo, descendo. Mas é gostoso é vir de cedinho, né? Ou de tarde. Vou vir à tarde ou senão cedo. À tarde, por volta de umas cinco e meia, seis horas. Vou ficando por aqui. Depois a gente fala mais aí. Um grande abraço a todos. Abraço a todos. Fiquem todos com o amor e a paz de Jesus. Até a próxima.